Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje eu vim trazer pra vocês o especial 7 anos inscritos, que é os 5 tipos de homens a qual uma cristã nunca, nunca deve se casar. Antes da gente começar esse vídeo, quero pedir pra vocês deixarem um like, comentar nos comentários, compartilhar com seus amigos esse vídeo pra ajudar na divulgação, viu gente? Então é isso pessoal, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês esses 5 tipos de homens que você não deve. Fica a mudar. Vem comigo. Esse aí pega dinheiro emprestado e não devolve. Dividado sem fim. Alô? Oi. Vamos dar uma saídinha? Depois que eu jogar aqui? Vamos sim. Na onde? Vamos no shopping. Ela comeu um pouco lá, ué. Vamos sim, amor. Você que vai pagar, né? Sim, eu vou pagar, né? Claro. Vamos? Vamos sim. Então tá, então. Então nós vamos. Eu vou terminar aqui. Vai estar um ano aí, tá? Tô lindo. Tô lindo. Alô? E aí, Gabriel? Dinheiro lá que eu nem paguei, né? Mas vamos fazer o seguinte. Presta mais uns 500 contas aí, Aí você coloca na conta. É. Aí você coloca na minha conta aí e mais pra frente eu pago seu. Vamos? Eu sei que eu tô devendo mil reais pra você, mano. Mas faz essa forzinha, vai. Só mais 500. Dá um favor, mano. Não vai prestar, não. Tá? Vou deixar. Também não paguei os mil reais, não. Tchau. Ai, será que ninguém vai me prestar dinheiro, não? Preciso de gente pra ir lá no Jô Camilho e ligar pro Jorge. Jorge! E aí, amigo? É, eu sei que eu tô te devendo uns 200 reais, né? Tá guardado aí. Eu sei, eu sei, eu sei, amigo. Eu sei. Tá na lista minha aqui, entendeu? Mas só que eu tenho um problema, amigo. Eu vou ter que colocar mais 500 na conta minha, pode ser? Você consegue emprestar pra mim, não? Aí você faz a lista aí, 200 mais 500, depois eu pago tudo. Tá louco, amigo? Que que é isso? Faz favorzão pra mim, amigo. Preciso de gente, hein? Vou ficar minha mulher aqui, ui. Também não pago esses 200 reais também, não. Parou. É, eu vou pagar as ganhas também, não. A pessoa arruma um amigo novo pra eu me pegar e prestar de novo. Vamos ver aqui no Facebook, aqui. Esse pode ser viciado em qualquer coisa. Até mesmo a pornografia. Tem ninguém aqui mesmo? Nossa, que gatinha. Meu Deus. Que que é isso? Gostoso. Nossa. Hum. Que gatinha, meu Deus. Hum. Gatinha. O que que você tá fazendo aí, amor? Oi, amor. Nada? Ah. Tá vendo nada de errado aí, não, né? Não, eu tô aqui conversando com amigo que meu, mas eu já saí, já. Eu já deixei ele sair da conversa. Ah, Rosivaldo. Como assim sair da conversa? Ah, conversando, né? Parou de conversar, né? Uhum. É, a gente acabou a conversa, amor. É isso, nossa. Que isso? Pra que ficar com a cabeça assim? Não precisa ficar com a cabeça não, amor. Tá. Vou confiar em você, hein. Não, não tô fazendo nada demais, amor, tá? Tô fazendo nada demais. Controla cada passo, mensagem. Até coloca contra a família. O que que você tá fazendo aí, minha? Tô vendo o Facebook, amor. Tô chegando o Facebook. Por isso quero ver as conversas, tá? É. Precisa ficar brava assim, tá? Vou deixar você ver o Facebook. Quem tá te ligando. Quero saber quem tá te ligando. Quero saber de tudo. Quem te manda mensagem. Viu? Eu vou deixar o celular. Se for aquela sua prima lá, você tá ferrada comigo, minha. Você não quer que você vá ficar com a sua prima, não. Não, não gosto dela e pronto. Mas, amor, é minha prima. Não quero. Você não vai na casa da sua prima mais. E olha lá se você for na casa da sua mãe também. Minha própria mãe. É, vou proibir nessa casa de você sair e ver seus parentes chatos lá. Eu não quero saber de ninguém, não. Não quero saber, não. Não, é minha mãe. São meus parentes. Não interessa ser seu parente. Você não vai encontrar com nenhum parente. Então eu não gosto desde e pronto. Não perde a oportunidade de mentir e enganar só pra não precisar trabalhar. Vai. Vou conseguir. Vai. Ih, mulher grande. Oi, amor. Então, mãe. O que eu tô fazendo? Tô trabalhando, mãe. O que você acha? No que eu tô trabalhando? Ah, eu tô fazendo uns negócios aqui, amor. Ah, que negócio? É, assim. Ah, você não vai entender o que que é, amor, tá? Depois do meu coxão em casa eu explico. Uhum. Explica o meu coxão em casa, amor. Reportação. Tô suando a camisa aqui, amor. Tô suando. Mas eu tenho uma notícia ruim pra dizer, você. Eu acho que eu não tô dando certo o trabalho, não. Não, sabe? E tô achando que o patrão vai mandar eu embora. Não, assim. Eu sei que faz uma semana que eu entrei, amor. Mas o patrão tá olhando pra cara minha feia, sabe? Tô achando que eu vou ser mandado embora, amor. Não, mas não se preocupa, não. Vai dar certo, tá? Vai dar certo, amor. E também eu tô mandando os currículos pra outros lugares pra ver se dá certo. Vai dar certo. Mas peraí, amor. Rapidinho. Já se liga pra mim que eu tenho que terminar de trabalhar pra fazer umas coisas ali, tá? Já se liga. Peraí. Calma aí. Tchau. Fazer que eu perca a bola, mano. Peraí, mãe. Mas tá mulher ligando de novo. Oi. Então, amor. Você sabe do que a gente tava falando lá? Olha, é que, assim, eu acho que não vai dar certo aqui. Porque o patrão tá correndo com a cara muito feia nessa semana. É. Eu sei que é o quinto serviço que não dá certo. Mas vai dar uma hora, vai dar certo, amor. Vai dar, vai dar certo, sim. Claro que vai dar uma hora, vai dar. Não sei que hora, né, mãe. Eu sei que é o quinto serviço que eu tô entrando e saindo de uma, duas semanas. Mas isso não é porque eu quero, amor. Não é porque eu quero, não. Faz barulho? Não. Não, esse barulho é de nada, não. Que videogame? Não tô jogando videogame, por favor. Não, não tô jogando videogame, não. É o barulho da máquina aqui, de serviço. Não, não é videogame. Vocês tão louca na cabeça. Não é do controle remoto, ó. Não, não. É da máquina que... Você me conhece? Eu sei que você me conhece, amor. Você me conhece muito bem. Mas não tem nada a ver isso, não, tá? Tô trabalhando aqui. E agora eu vou desligar porque eu preciso terminar de trabalhar aqui, mãe. Como é que você quer que eu fico pagando no serviço se você não dá sossego? Não me dá sossego, senão eu vou ter que terminar o serviço aqui, né? Senão não tem como eu terminar e eles vão acabar me mandando embora de novo, amor. Você quer que eu vou embora de novo do serviço? Não, né? Eu sei que não. Sei lá, amor. Tchau. Que mano é o serviço que eu... Eu? Serviço? Ha! Não tô de trabalhar, não. Delibozinho. Ixi. É capaz até de trair. Dá força, amor, ó. Ó. Como é que eu sou? Lento. Você é maravilhoso, amor. Eu sei que você me ama, sei, amor. Ai, amor, eu sei que você é lindo demais. Tô muito bonita, sabe? Ai, que beleza pura que eu sou. Tô cramoso. Tô chique, amor. Eu sou linda, amor. É. Que corpo lindo que você tem. Eu sei, amor. Você é lindo por inteiro. Tô muito bonita. Aquela foto no Face do meu tanquinho. Rapaz, você tem sorte, mulher. Tô muito linda. Eu sei, amor. Você é lindo por inteiro. E, sabe, tô pensando em postar uma foto só de cueca. Oi? Eu desculpei direito. Tirar foto só de cueca pra colocar no Face. Agora a gente já sabe as minhas pernas chiques. Tô tão linda, amor. Ah, tá. Aham, sei. Pra você mostrar suas pernas lindas. Não tem nada a ver não, mãe. Tô bonito. Vai ter que aparecer, mãe. Tá bom, tá bom. Pra não brigar, eu te entendo, tá? Você pode publicar, sim. Por que que eu morro? Mano, você vai pegar lá, mãe. Então, esse foi o especial 700 inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E é isso, pessoal.